E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui para o canal direto do Japão. E hoje galera, a gente veio aqui numa cafeteria aqui próximo de casa, chamada Akebono. A gente veio e estava lotado de estacionamento, falamos vamos parar ali para tomar aquele café, né? Hora cedinha, a gente está com fome, então bora lá conhecer e é bem tradicional. Em 1994, faz um bom tempo que tem essa cafeteria aqui. Esse ambiente é bem tradicional, né? Não é tradicional, né? Vai bem chique, né? É Lakshintai. Vamos entrar aqui. Vamos ver aqui, galera. Vamos olhar. Olha que bonito, cara. Mais doce. Bonito, né? Carabonhos, docinho, café. Você tem café brasileiro? Olha, agora esse tipo de café aqui. Buradiri. Buradiri. Café brasileiro. Me desenviem. Me desenviem. Me desenviem. Me desenviem. Uma botinha. Uma botinha daquele tamanhozinho, galera. Tem lá fora, fique ver aí, ó. Galera, o seguinte, a gente pediu daqui um café, dois cafés do Brasil. E o mornigo, né? Mornigo, esse aqui, ó. Vou mostrar o cargar pra vocês. No café da manhã, a gente pediu. Normalmente aqui no Japão, normalmente assim, né? Vem um pãozinho. Uma tostada. Esse aqui, acho que é doce, né? Esse aqui é de milho. Mepro, né? Esse aqui é doce. Aquele tipo melzinho. Aquele. Esse é tostado e também de ovo. Esse aqui é um pãozinho com presunto e queijo, alface. Isso aí. A gente pediu um café também do Brasil. Aquele cafezinho do Brasil. Que é esse aqui, ó. Na verdade, tem uns presos aqui. Esse aqui é Santos. Santos do Brasileiro. 550. Vamos ver. Tem uma escorra também aqui, ó. Só que pedimos um café quente ali porque é o brasileiro. Outras coisas aqui que tem no menu. O Expresso. Soft drink. Ah, é... O sorvete não, né? É bebida, assim. Tem chá. Aqui é o sanduíche, né? Tem umas sobremesas aqui também, ó. Tem que esperar chegar aqui, tomar a água aqui, ó. Tem restaurante aqui por perto. Tem outras padarias, panificadoras aqui, né? Confitarias. Aí, galera. Chegou o nosso molinho aqui, que é o nosso café da manhã, né? Vou mostrar pra vocês. Ah, ligado. Olha, massa. Uma tostada, né? Tem... Acho que tá com o maior cheiro de pimentão, ó. Eu acho que é pimentão esse aqui. Esse aqui é uma saladinha com molhinho aqui, que eu não sei do que que é. E... E o outro prato aqui, ó. É um... É tipo um pãozinho, né? Pãozinho, sanduíchezinho, ó. Com frutas. E... É isso aí. E um cafezinho brasileiro, né? Ó. A gente pediu um cafezinho brasileiro. Olha só. E aí, pai, bora experimentar? Hum... Isso aqui é quentinho, ó. Bom, né? Ai, mas... Esse aqui parece mais... No combi, né? Já comi esse aqui no combi, né? Igualzinho. Vamos provar essa torradinha, galera. Tá com uma cara boa, né? Olha isso. Hum... 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 Com linguiçinha. Hum... 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 Aquele cafezinho brasileiro. Vamos ver se é igualzinho no Brasil. Hum... 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 É o café do Brasil mesmo, galera. Hum... 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 É o jeito que eu gosto. Sem açúcar, sem nada. Hum... Cafezinho gostoso, hein? Não é porque é do Brasil, não. É que quem quer falar pra vocês. É do Brasil. Eu acho que é melhor, né? É porque é do Brasil, na verdade. Hum... Esse standuíche aqui, galera... Tem queijo, in Commander, Asso Tomate... Linguiçinha... E... E pimentão. muito bom parece pizza mas galera a gente ia pedir a gente ia pedir mó ia pedir um de cada não ia caber nem na mesa aqui porque a mulher não ia caber na mesa é muito prato imagina com um monte aqui de prato é gostoso é a frutinha esse alva tá doce é baratinho é baratinho ter 250 pessoas vim tomar um cafezinho mais de 50 é barato que não conveni aí tem um ambiente dia próprio que é cafeteria que mais tem aqui é cafeteria cafeteria e salão de beleza e todo mundo tá vendendo né todo mundo tá vendendo é que a mesa é pequena não dá para filmar nós dois juntos aqui galera então não ficar só com áudio meu pai por enquanto mas ó pra vocês verem o ambiente é muito bom né pra você comer bem tomar um cafezinho e vou conversar batom papo com a menina de um livro como esse tomate não quer não pode comer eu não sou muito de tomate o tomate é melhor o pai galera ele é fã de tomate eu não sei como ele gosta tanto ele compra uma caixa inteira duas caixas de tomate lá fica lá e fala cara vai estragar mas não dá não dá tempo que ele come tudo antes estragar é verdade é cantar na promoção ele pega umas três quatro caixas de cara como que vai dar conta de comer tudo esse tomate ele bota até debaixo da cama dele eu não sei se é alguma mandinga para não estragar porque quando vê não é nem estraga tomate e aí lá embaixo era gelado que eu tô colocando até gelado e mas é que a geladeira também que eu acho que ele é o quarto é frio né ela é frio tinha duas caras eu faço não eu não tinha um dia eu deixei duas caixas de tomar de baracão e agora o mecuru tostu galera que é um mecuru é aquele aquela florzinha né sabe aquele símbolo do canadá nunca se o meu né mecuru né mecuru é tipo um mel né o mel daquela florzinha só com um tostado galera para pedir essa sobremesa do mundo pediu uma bebida também eu pedi um chá de de maçã chá gelado de maçã meu pai pediu um café gelado comida que o comestível ele é mais barato mais caro café engraçado né galera uma vez inclusive tem um vídeo vou deixar aqui na descrição do vídeo a gente foi lá no como chama burubu não aquele de um camarão é nossa que seu nome da loja é que pertinho de casa também que tem o que faz aquele frango tem um frangão bem grandão lá que eles faz na praça e tem um prato com cara lembra não é uma havaiana é uma havaiana eu vou deixar aqui o link na descrição quando a gente vai nesse café a gente se surpreendeu com o valor da conta e ficou muito baratinho né é que nós já apontei muito disso você compra bebida no café da manhã e você ganha a comida acho que o café que é caro né o café né você paga pela bebida só e aí o café é da manhã da manhã a comida que é o contrário tinha que ser mais caro engraçado o chá que eu pedi é esse aqui ó é por apuruti 600 ienes aí por mais 250 aqui ó a gente como a gente aí vem a sobremesa né então que sai caro mesmo esse chá gelado de maçã deve ser gostoso também vamos experimentar pediu de maçã de maçã de maçã a por um time remonte também não sei morrer no final de limão mesmo ali ó de mão de poder a lona de irmão eu a propaganda né será que deve ter algum motivo alguma coisa da dieta para quem faz dieta também tem cuidado da pele dieta para relaxar chás aquele diazinho que não é muito bom não é muito relaxante que é ó eu acho que eu acho até demais o brando é misturado bem misturado você é que às vezes é gramos diferente não sei como funciona esse esquema de café que eu não sou muito expert né como chama quem quem é profissional é barista né que degustador degustador de café né que são profissionais para você aquela galera da galera assim como a galera os baristas prova café de falar isso aqui é da colônia aí ele fala que é da colônia isso aqui é do vietnã bom no vietnã também fica feliz no Brasil tá já foi um dos melhores né a gente já teve mais uma moral né no Brasil e depois que deu aquela geada no Paraná o café foi para Minas aí já perdeu a força mas será que eles eles esses bares contornos ele sabe de qual país que vem o cara que é bom sabe você vai tentar enganar que a família não é isso aí você tá tentando enganar você tá misturado aí da Colômbia Brasil e da Venezuela isso aí é meio esquivito mas ela é muito chique essas coisas aqui deve ser caramelo alguma coisa parecida esse gelo aí não é gelo não é um gelo diferente esse gelo é gelado galera aí olha só olha só primeiro o chazinho de maçã né chá de maçã chá de maçã olha esse aqui ó o café gelado esse café gelado é diferenciado olha esse gelo aqui não é um gelo comum eu acho que é gelo de café mesmo né é gelo meio branco deve ser gelo de café né porque para não ficar aguado né bem tem isso aqui ó que vem que eu não sei para que que é cada um acho que deve ser açúcar do adoçante alguma coisa quando você acha tipo caramelo eu não sei nem que será que eu não sei nem onde coloca essas coisas tem que jogar um pouquinho para ver que que é né poder vamos provar aqui essa tostadinha vem 4 tostadinha olha só vem uma saladinha de fruta aqui né morango kiwi uva é um chantilly ó toda ajeitadinha aqui e vem o meio neto né que é o meio por que aquele melzinho vou jogar aqui é um melzinho não é melzinho não é mel deve ser bom você aqui ó vamos provar aqui galera muito bom nossa que delícia vamos experimentar o café gelado nossa, esse é forte, é bom nossa, gostoso, hein vou experimentar o chá aqui eu coloquei o câmbio do contrário nossa, que gostão de maçã bom, hein, experimentos aqui só que tem que colocar açúcar eu acho que é um desses aqui bom, gosto de maçã, né, forte? não, é bem forte, tal mesmo não sei o que é, acho que esse aqui é açúcar acho que esse aqui é açúcar tipo mascava é um pinguinho aqui, é um pinguinho aqui só pra experimentar é açúcar hum, bom é mel, tipo mel esse aqui nossa, que delícia é açúcar, tá doçado mesmo acho que esse é mascava eu gostei mais desse aqui, ó desse transparente que é um açúcar hum, agora sim nossa, que prático esse doce aqui tipo, ele não é o gosto do santi-açúcar é líquido, sabe vou olhar aqui o chantilly na nas frutas, né é pra combinar com fruta? acho que é, né vamos lá aqui o kiwi sempre quando eu como o kiwi dá uns negócios estranhos na boca dá tipo umas beliscadas na língua, esquisito bom, o kiwi é bom tem essa laranjinha aqui que é uma amarga que eu sei que é amarga vamos ver, eu sei que isso aqui é amarga eu não gosto disso, vamos ver bem amargo uma laranjinha e um moranguinho e uma uva e é isso eu tô almoçando aqui estranhava que de dois moranguinhos eu fui tomar café ali pra um moranguinho quando a gente vai no gurumã no gurumã vital que a gente gosta de ir a gente sempre pede, quando vai já pede dois moranguinhos, né come um e depois já pede outro porque vai já almoçar tá no café e já almoça, né inclusive tem um vídeo aqui também, eu vou deixar na descrição, tá é do gurumã vital, que é uma cafeteia muito bonita lá também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é cafetichado lá, eu gostei da gente eu gostei de lá, de moranguinho de lá bom olha, esse chantilly é muito gostoso um docinho, né com chantilly e tem um hortelã aqui com essa hortelã fica fica 10 vamos ver dá um chão mesmo de 0 a 10, quanto você dá sem fazer comparação, né mas sim e a fazenda é, porque você tem que ter um parâmetro, né é, é diferente aqui que nós vamos tomar esse café, é diferente esse café é melhor que do gurumã é, né, também achei esse café aqui, galera, eu também achei o melhor, mais gostoso o daquele que a gente primeiro tomou também é gostoso do buradiro, né, brasileiro só que eu acho que esse aqui é mais gostoso, né acho que a gente é acostumado a tomar o gelado é, café é melhor e o mornigo o mornigo também, ele é bom porque ele é baratinho, sei do que, 250, né que pede os dois, dá 500 mas pelo sabor ah, ele é compatível porque pelo preço, ele o sabor, fala sabor? é, ele é gostoso é gostoso, eu gostei do da hortelã ah, esse hortelã deu um toque diferente é um charmezinho do sabor é, é um sabor diferente com a hortelãzinha ali, né ah, eu, assim, pelo... é muito bom principalmente eu gostei mais da sobremesa o mornigo do salgado, parte salgada o sanduíche lá parece muito de combine então não dá muita diferença assim, né comer de combine, comer esse aqui é a mesma coisa agora o café, gostoso esse chazinho também é gostoso agora essa sobremesa aqui hum, esse melzinho de lepre, esse é top, hein mas assim, comparado com o do gururumã eu acho que eu prefiro ainda o do gururumã o gururumã é mais gostoso é, eu dou uma nota 7 isso, esse chazinho tá lá, tá bom então, pra mim dá 9, porque eu sempre falo 10, né então, não é que tá, não ele tá bom mas aí você já pega um parâmetro, né porque o gururumã lá já é panificador ele sai da vida, sai na hora já tem aquele... especializado, né aquele pão que você gosta lá como é que é aquele pão croissant isso, na hora, quentinho é, tem isso também é bom é, porque lá é tudo feitinho na hora assim, é especializado, né valeu, valeu, valeu valeu, valeu, valeu valeu, valeu tem de tudo lá, né então, não tem tudo nem comparar, né a comida de lá com a hora aqui, assim e lá é especializado, né aqui é mais cafeteria, é mais café né, se eu tomar um café o café é mais especializado do café o café é melhor, né o café é melhor a comida lá é melhor agora as bebidas aqui o café é melhor muito bom, muito bom esse cafézinho é bom, né é e se jogar esse mel aí, dele será que fica bom? esse mel você não usou tudo, não? você não usou tudo, não? põe isso aqui, ó eu não vou nem tomar nem andar põe mel, melzinho aí não fica bom? quase bem, né aí, melzinho, é isso agora vai ficar bom se ele colocar doçante coloca mel quase bem tem algum gelinho aqui também pode fazer notificante nossa, tô doce pra caramba fica bom fica bom? falei que você que ia ficar bom? hoje é mel e de mel e de mel deixa aquele like eu vou não aumentar a nota pra nove mil vai pra não falar que é dez não, vai aumentar não, vai aumentar porque você aumenta o meio, pô é porque colocou o melzinho ali melhor melhorar nove e meio aí galera esse é o valor da conta deu um total de três mil e duzentos se eu não me engano, né vamos ver isso aí galera esse foi o vídeo o vídeo aqui no aquebono aquebono esse é galera esse foi o vídeo aqui no aquebono cafeteria se você curtiu já deixa aquele like se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e me siga nas redes sociais que lá eu mostro meu dia a dia aqui direto do japão beleza e tamo junto E aí